E olha só, a pele da tilápia que já vem sendo utilizada no tratamento de queimaduras aqui no Ceará agora ganhou uma nova utilização. É que o Hospital Universitário Walter Kant é inédita para o uso da pele da tilápia agora para o tratamento de úlceras causadas por varizes. A pele da tilápia tem se mostrado versátil em seu uso. Após a retirada dos músculos do peixe, a camada externa do pescado vem tendo ótimos resultados como curativo para queimaduras e na construção do canal vaginal em mulheres portadoras da síndrome de Rokstansky e que nasceram com o canal vaginal curto ou mesmo ausente. Desde o fim do ano passado, ela vem sendo utilizada também para tratar úlceras varicosas. As úlceras varicosas são as úlceras relacionadas, as feridas relacionadas às varizes. Então, os pacientes que têm varizes de longa data, eles acabam desenvolvendo um processo inflamatório na região normalmente do tornozelo e essa pele vai ficando frágil e forma varizes, forma úlcera. Dona Maria sofre com o problema há cerca de quatro anos, mas mesmo com a ferida sempre aberta na perna esquerda, ela conta que o problema não afeta a normalidade de sua rotina. Não impede de fazer nada. Eu só não tenho mais a mesma resistência que eu tinha de antes, mas eu trabalho, vou na rua, faço pagamento, não impede de nada. As dores, eu só sinto mais dores nos dois primeiros dias, que coloca a pele, porque a pele, nesses dois dias, ela adere à ferida, né? Aí eu sinto mais dores. Eu tenho que tomar remédio e tudo para relaxar. Mas depois é uma dor que dá para suportar. Com o novo tratamento, Dona Maria conta que já sente melhoras. Ela está diminuindo e eu não estou tendo tanta dor como eu tinha antes de começar o tratamento. E é isso aí. Está se sentindo melhor? Muito, muito melhor. Para o cirurgião vascular, mesmo ainda em fase inicial, o estudo já aponta vantagens do uso da pele da tilápia em relação aos curativos convencionais. Em relação aos outros, o que é que a gente espera? A gente troca a pele da tilápia de 5 a 7 dias. Então, o paciente fica com esse curativo mais tempo. Então, com isso, você vai reduzir custo. Você não precisa ficar trocando todos os dias, como acontece com alguns métodos utilizados. Você diminui a manipulação da ferida, então ela infecta menos. Diminui a dor também, pelo mesmo motivo, para você manipular menos. Então, só aí já tem vários benefícios que a gente encontra. Após todo o tratamento da pele, ela é armazenada em uma embalagem estéreo, como essa aqui, com validade de 2 anos. Para reutilizá-la, ela passa novamente por um processo de hidratação à base de soro fisiológico. Ela é retirada do peixe, é retirada a musculatura, então fica a pele. Ela é passada por alguns banhos de enzimas para preparo. E após isso, ela é desidratada, num processo chamado liofilização. Ela é irradiada também para que sejam retirados os micro-organismos que poderiam contaminar o paciente, alguma bactéria que estivesse presente no peixe.